Olá pessoal, eu tive que dividir o vídeo porque ficou muito grande e depois pra editar não dá. Então assim, essa é a segunda parte. Então na primeira parte eu falei sobre roupa e mostrei pra vocês a diferença de valor, tá? Pra quem vai fazer um enxoval nos Estados Unidos e pra quem vai fazer um enxoval aqui no Brasil. Só pra começar falando, pra quem não viu o outro vídeo, a diferença é de quase 4 mil reais, tá gente? Se a gente for comprar roupa de qualidade, se você for comprar roupa de qualidade aqui no Brasil e roupa de qualidade lá, dá quase 4 mil de diferença, ou seja, o que já pagaria a sua passagem e a sua estadia lá nos Estados Unidos. Então sim, gente, mesmo com um dólar alto, vale a pena você fazer um enxoval lá. Aí continuando, né, porque isso foi só a roupa, então assim, no final do vídeo eu vou colocar pra vocês as fotos, tá? Porque tudo eu tirei foto, de carrinho, de cadeirinha de alimentação, de tudo, tá bom? Tudo eu tirei foto pra vocês verem a diferença de preço. Então gente, super vale a pena vocês irem pra lá, até porque as coisas aqui do Brasil, muitas delas não tem a qualidade que tem lá. Então assim, vale muito a pena você ir. E tem coisa que não tem, não tem aqui. Então você vai ter que comprar no mercado livre, que são coisas compradas lá, né, são importadas, só que vendidas por um preço muito maior. E além de você comprar, fazer sua lista, né, com economia, você ainda vai viajar, gente. Mesmo que fosse sair zero por zero aqui lá com dólar alto, vale a pena você fazer uma viagem, e que não é verdade. Eu fiz as contas e vou mostrar pra vocês que a diferença é gigante. Então, por exemplo, eu peguei um carrinho, agora continuando, né, como eu disse, de roupa, a roupa, a diferença é, é, as roupas, por exemplo, a diferença é de 4 mil, quase 4 mil, né. No Brasil, 6.935,96, Estados Unidos, 3.139,66. Aqui, eu só pesquisei cárter. Se vocês quiserem ver o que que tinha lá no enxoval, que eu falei tudo certinho, o que que tinha de quantidade dentro disso aqui, só vocês verem o outro vídeo. Então assim, de cárter, só cárter. E dentro desse preço do Brasil, eu vi pela internet, eu não vi frete, eu não coloquei com frete, tá, gente? Esse preço ainda tem o frete, então ainda fica um pouco a mais, tá? Ah, mas se eu fosse comprar roupa de outra marca, eu ia pagar menos. É, gente, mas não é com tanta qualidade e também não seria uma diferença tão grande, tá? Já vou logo dizendo, porque roupa normal, normalmente, você não consegue comprar, por exemplo, o conjuntinho, 5 body. Comprar um só, vai sair a 10 reais, entendeu? Então, é mais ou menos esse preço aí mesmo. Aí eu passei, passando pro carrinho, tá? Um carrinho da Queenie, tá? O Queenie Bus, que é do ano passado, mais o BB Conforto, gente, eu peguei mais ou menos um carrinho que as pessoas compram nos Estados Unidos, tá? Tem milhões de carrinhos, esse aqui é um carrinho caro e ele, esse preço é um carrinho completo, com tudo, vocês vão ver nas fotos, tá? Então vem com tudo, vem o BB Conforto, vem o Moisés, vem a parte normal, vem tudo. Vem a bolsa, então assim, ele nos Estados Unidos sai a 3.419,96. No Brasil, você não tem como comprar um carrinho normal, numa loja normal, só consegue comprar no Mercado Livre, tá? Por um preço absurdo de 7.999. Também vou deixar o preço pra vocês, ou seja, não tem os mesmos carrinhos, entendeu? Por exemplo, o carrinho que eu queria era o Baby Zen, que é um carrinho que cabe dentro da mala do carro, do avião, pra viagens, ele é mini. Gente, não tem aqui. Se você for comprar um carrinho desse aqui, ele é 3.000 reais no Mercado Livre, entendeu? Não é, não é carato. Lá ele sai a 1.500. A diferença é o quê, gente? É metade. Quando você coloca isso junto com a roupa, junto com cadeira de alimentação, ó, a cadeira de alimentação que eu vi aqui, que é aquela bumbla floor, é uma de plástico, vou colocar no final também, é uma de plástico, assim, bem bonitinha, tem a parte de alimento, de... de colocar, né? É uma mesinha, tem tudo. Ela é bem legal, é? Todo mundo tá comprando agora. Gente, aqui, uma cadeirinha dessa custa R$506,00. Lá, R$113,02. Como eu disse, todos esses preços já tem OEF, se você for passar no cartão de crédito, já tem as... as taxas, né, de imposto que você não consegue visualizar quando você vê um preço na Amazon, por exemplo, aquele preço não tá cheio como o imposto, tá? Porque nos Estados Unidos você paga no final. Então já tá com tudo isso, gente. Já tá com dólar alto. Somando tudo, gente, o que que tem na minha lista? As roupas, como eu já disse, né, que tá no outro vídeo. Eu coloquei carrinho, cadeira de alimentação, aquela cadeirinha de balanço, tá? Que é pra você colocar o nenenzinho. Coloquei pomade assadura. Gente, a pomade assadura, sabe quanto custa? Um pote, um pote da Desitinho aqui, custa R$205,00. Aquele de R$456,00. É, gramas. Lá, na conversão, R$45,18, gente. Com um pote, um pote daqui, você compra quatro nos Estados Unidos. Oi? Então vocês já estão vendo, né? É, mamadeira, bico, tudo, aqueles conjuntos, tá? Da Avent, 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 não sei como é que fala direito. Aqui, por exemplo, com tudo, R$390,00. Lá, R$106,00. Já tô com tudo convertido, como eu já disse. Agora, olha, banheiro inflável. Não vale a pena vocês comprarem lá, tá? Porque eu fiz uma pesquisa na Amazon. Aqui é mais barato. Lá sai a R$135,00. Aqui sai a R$57,00. Tem R$57,00 e boa, tá? Aí eu coloquei babador de plástico, babar eletrônica, bolsa de bebê, termômetro, aquele, aquela pomada pra peito, a lancinol, a bomba para leite, tapete de atividades, aspirador nasal, aquele nasofrida. Acho que é assim mesmo que eu falo. Aí, como eu já disse, coloquei todas as roupas, que eu falei no outro vídeo, coloquei móvel, manta, máquina de papinha da Infantino, lenços de bico, de chupeta, colicalme, que é pra cólica, prato conventoso que cola na mesa, lenço para nariz, quando o narizinho do bebê tá aí resfriado. Aquele kit infantino que vem todas aquelas, aqueles, como é que eu, é, plástico, aquela bolsinha que coloca papinha, coloquei aquele kit todo. Esterizador de mamadeira da Avid, lenços para nariz, coloquei, desculpa, gente, eu coloquei lenço de, é, aquele não era, lençol para berço, lenço para nariz, bolsa térmica, pote termofogo, é um potezinho, acho que você coloca a comida, tem tanto pote e quanto termofogue, não sei como é que fala, é de pra conservar, tá? Coloquei isso também, e toalha. Tá, vamos lá, gente, vamos ver quanto deu de diferença. Tchan, 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 tchan. No Brasil, você pagaria por um enxoval desse, tá? Claro, alguns itens que tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil, então eu tive que colocar similar. Por exemplo, como a banheira inflável, como o babador de plástico, não é o mesmo, que é aquele babador que tem uma abinha assim, um catamigalhas, não é o mesmo, não é a mesma marca. A bolsa do bebê também não é igual, o termômetro, mas são similares, tá, gente? São mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui no país, aqui no Brasil, você faria uma lista dessa com tudo, roupa da Cartres, de todos os meses até um ano, você pagaria R$19.504,02. Esse seria o valor que você pagaria no enxoval desse que eu acabei de falar pra vocês aqui no Brasil, tá? Quanto vocês acham que vocês pagariam nos Estados Unidos pelo mesmo enxoval? Gente, vocês pagariam R$8.624,85. E claro, gente, eu vou colocar pra vocês no final os preços que eu printei a tela pra mostrar pra vocês que eu vou falando a verdade, porque assim, a diferença é tão grande que vocês podem achar que eu tô mentindo, não tô não. A diferença é exatamente isso, R$10.879,17. Então, assim, eu acho que vale a pena, mesmo com o dólar alto, mesmo que você for passar o seu enxoval no cartão de crédito, vale a pena você ir pra lá. Gente, quando não vale a pena você ir pra lá? Se você não tiver esses, exatamente esses R$8.624,85 na mão pra gastar na hora, então, se você não tiver esse dinheiro na mão, não vale a pena, tá? Você tem que ter ele à vista, você não vai dividir no cartão de crédito igual você faz aqui, tá, gente? E quando você tem dinheiro também pra passar a passagem, sua passagem, a do seu companheiro, com quem você for, e a hospedagem de vocês. Então, assim, a hospedagem, o hotel, né, no caso, e o... Mas a passagem você consegue parcelar, que você vai comprar aqui no país. Como eu já disse no outro vídeo, se você for comprar, assim, sem promoção, sem achar promoção na internet, você vai pagar em torno de R$2.200 pra cada um, tá? Mais ou menos o que você vai pagar. Então, vamos dizer que você vai lá com mais alguém, vai pagar em torno de R$4.400 de passagem. Mas a hospedagem, vamos colocar que você pague R$300 de hotel. Gente, tem hotel mais barato lá, tá? Porque eu já fui e sei que tem. Então, assim, eu também faço pesquisa. E eu vou em março, então eu paguei menos que isso. Mas vamos dizer que você pague R$300. Gente, R$300, vamos dizer que você fique 5 dias, multiplica aí, você vai pagar R$1.500. Vai pagar R$5.500, mais ou menos. R$16.000, mais ou menos. Pagar R$6.000, gente, a diferença de preço de enxoval é R$10.879. Então, já responde a sua pergunta. Não é o que vale a pena. Você vai fazer uma viagem, mas é o que eu disse. Os R$8.000, quase R$9.000, tem que ter à vista. Você vai parcelar o cartão, você tem que ter limite no cartão. E você tem que ter pra pagar no próximo mês, porque lá você não consegue parcelar. Então, essas são as perguntas. Então, pra você isso, tem que ter isso à vista. Porque se você for fazer esse mesmo chão aqui no país, você não precisa comprar de uma vez roupa até um ano. Você pode comprar roupa até seis meses. Até três meses e ir comprando aos poucos. Então, você não vai gastar de caro os R$19.000, né? Porque é só de roupa que dá R$7.000. E outra coisa, esse valor, R$8.624,35, é comprando um carrinho Queen que custa R$800. Por isso que deu esse valor todo. Você pode optar por um carrinho mais barato. Você também vai ter uma economia. Você pode não trazer tudo isso que eu coloquei aqui. Por exemplo, comprar lençol aqui e não trazer de lá. Sei lá, comprar outras coisas mais pra frente. Porque aí você também pode diminuir esse valor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu acho sim, gente. Eu não fui, mas vale a pena ir. E eu já estou super arrependida. Então, beijo. Fiquem com Deus e assistam os meus próximos vídeos. Tá bom? E se inscrevam e curtam aqui embaixo. Tchau, tchau. 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 Tchau.